Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e mais uma vez Monopoly Go, nesse canal eu vou mostrar um pouco da gameplay, as atualizações, eventos e novidades que chegaram para esse jogo aí que é bastante divertido, então vamos lá. Bom, estamos aqui neste tabuleiro e como eu já expliquei, já fiz um vídeo aqui introdutório sobre ele, ele é um jogo de sorte, vocês vão jogando os dados, vai avançando, conseguindo as pontos e você tem esse sistema aqui de level. Então vocês vão anotando os pontinhos aqui, conforme vocês forem avançando, vai desbloqueando novos itens. E o jogo tem uma progressão de mundos, o que é bem legal, então por exemplo vocês vão fazendo essas construções, as minhas estão todas destruídas, estou sem dinheiro nenhum, não ia assaltar. E aí vocês vão subindo de lugares, de lugares aqui pelo mapa mundi, eu estou no 12 aqui na mansão macabra e o seu objetivo é ir chegando ao mais longe possível com os seus pontos. E para isso vocês vão jogar o que? Os dados, vamos jogar aqui 10 de uma vez, bem legal, conseguimos ali 130 e poucos mil, tá? E também o jogo ele tem, além de tudo, aqui na esquerda e na direita, são os eventos que estão rolando durante o jogo, que te ajudam a você conseguir mais pontos, a vocês conseguirem novas formas de ganhar mais dinheiro e conseguir mais dados e conseguir continuar jogando. Então aqui eu tenho os dados, 4 minutos vai acabar, esse aqui vai terminar em 6 horas, então pode aqui ajudar as pessoas para conseguir, né? Então é bem legal, tem um giro aqui, são eventos que o jogo está sempre em atualização. E o melhor galera, o jogo ele não é pesado, ele pesa aí 500 megas apenas e vocês podem ficar jogando aí por horas e horas. E o jogo também tem a parte de álbum de figurinhas, né? Vocês vão colecionando figurinhas, deixa eu só aumentar aqui o multiplicador, consegui colocar 10, então vamos colocar 10 aqui e agiliza um pouquinho o processo de tudo isso aqui, tá? Ó, bem legal, né? Consegui colocar 20? Consegui colocar 20, então vambora, vamos colocar aqui 20. Esses são eventos, tá? Então isso aqui não vai ficar aqui para sempre, mas é legal que mostra que o jogo ele sempre está em evolução, ó. Ganhamos aí 150 dados, muito bom. E deu um aumento aqui no item que a gente está, ó. Mano, 150 dados é bastante, tá? Não é pouco não. Então vocês aumentam o multiplicador, justamente, ó. Não consigo, né? Porque agora custa 400. Enfim, vamos voltar para cá, vamos voltar para cá. Vou aumentar o de 20 aqui, tem 50. Nossa, eu não sabia que cheia 50, hein? Vamos rodar aqui de 50, vamos ver como é que vai ser. Uh! Ó, ganhamos mais contidos para lá. E vamos para o roubo de banco, muito bom. Bom, galera, o roubo de banco é bem legal, né? É um minigamezinho e como funciona, vocês têm que tirar 3 iguais de qualquer uma daqueles ali. O maior são os anéis, né? Então, ó, pegamos um anel ali. Dois anéis. Ai, cara. Não. Não! Pequeno roubo de banco, cara. Foi 7 milhões. É bastante dinheiro, é. Mas o outro seriam 22, ou seja, seriam 3 vezes mais. Não conseguimos, mas não tem problema, ó. Ó, avançamos ali num evento que eu não tinha jogado ainda. Eu parei nas duas primeiras semanas, né? Então, eu não avancei tanto assim no jogo. Tanto que eu só tenho 363. Mas eu tenho alguns amigos aqui, ó. Vocês podem adicionar os seus amigos, que é bem legal. Ó, deixa eu, inclusive, receber aqui dados. Vocês podem adicionar os seus amigos, as pessoas aí. E, olha só. Mano, tem uns amigos aqui que 5 mil e pouco. Deixa aí, galera, nos comentários quantos de pontos, né? Vocês têm aqui, né? Que é o seu nível. Então, deixa aí nos comentários. Eu tô curioso pra saber a quantidade de pessoas que ficou viciada nesse jogo aqui. Eu tô aqui bem longe, né? Eu não joguei tanto assim. E tem, como eu mencionei, a parte de coleção de figurinhas, né? Deixa eu só coletar a recompensa aqui das missõezinhas diárias, né? Bom, aqui é o álbum. E como funciona o álbum, galera? É bem simples. Bom, vocês vão conseguir pacote de figurinhas mesmo. E vão abrir essas figuras pra vocês colecionarem tudo isso aqui, ó. Tem todos esses locais, né? Com a mitologia, são mitos épicos aqui, né? Esse é o tema, sempre tem um tema. E vocês têm uma quantidade de tempo pra poder concluir tudo isso aqui. Concluindo, vocês vão conseguir 15 mil de dados, né? Tem aqui o martelo do Thor, bem legal. E tem também aquela quantidade de dinheiros ali. E, bom, vocês podem fazer trocas. E o tempo é bastante, né? Então, por exemplo, aqui são 81 dias e 5 horas. Cara, isso é bastante tempo pra vocês conseguirem completar. Lógico que vocês vão estar sempre jogando aqui pra conseguir, né? Tudo isso aqui. Vamos lá, vamos fazer os dados aqui novamente. Ó, pegamos ali pontinhos. Beleza. Ó, voltar ao mundo, né? É um outro evento. Cara, são muitos eventos. E por estar multiplicado por 50, né? Eu consigo, é... Multiplicar muita grana. Essa, todo esse dinheiro e tudo isso aqui. Ó, conseguimos novas cartas. Beleza. Ó, mais cartas novas. Como eu tô bem no início, eu não desbloqueei nenhuma carta, né? Toda a maioria que eu conseguir aqui, as figurinhas serão novas, tá? Ah, deixa eu abrir esse baú aqui. Esse baú aqui é legal. Baú da comunidade, tá? Bom, vamos abrindo aqui o baú da comunidade. E, galera, me deixem aqui. Se vocês já conseguiram o multiplicador máximo deste local aqui, né? Se eu não me engano, eu fui até o 6 ali, o multiplicador de 6 e... Perdi, eu não lembro. Mas deixa aqui no comentário se vocês conseguiram tirar todas as fotinhas dos seus amigos aqui. Por exemplo, que se eu tirar a chave, eu vou abrir o baú com aquele de valor ali, ó. Se eu tiro a fotinha dos meus amigos, eu continuo aumentando o dinheiro multiplicado, ó. Nossa, eu consegui o 7. Ah, não deu. Vamos abrir aqui e vamos conseguir aquela quantidade, né? Lógico que vocês querem sempre estar mais aqui. Uh! Vamos pegar mais grana. A gente não conseguiu dinheiro. Vamos fazer a construção essa aqui, né? Deixa eu consertar tudo meu aqui que foi demolido. Vamos conseguir aqui consertar bastante. Talvez eu consiga evoluir, né? Avançar para um novo local. Vamos ver aqui como é que vai ser a minha progressão, tá? Vamos ganhar mais algumas coisas ali. Mais 150 desses pontos, tá? Opa, 50 escudos. Perfeito. O que sobra de escudos? Revertido em quantidade de dados que a gente já jogou, tá? Uh! Pega 50 vezes mais. Ah, esse negócio aqui é legal. Vocês tem que ficar clicando na tela, né? Para coletar o máximo de dinheiro possível. Então vocês tem que pegar mesmo. Clicar mesmo com o seu dedo. Nessas notas que estão caindo aqui da tela do celular. Para poder pegar e conseguir muita grana. Bom, consegui pegar todas que tenho aqui. Multiplicar por 50, né? 9 milhões. Muito, muito bom. Inclusive, ó. Completamos mais uma missãozinha diária aqui. Essas três são diárias, tá? E a parte aqui de baixo é a semanal. Ou seja, vocês têm sete dias para poder completar e conseguirem um pacote de figurinhas de nível 7, né? Que é muito... Oh, perdão. De três estrelas, tá? Aqui é muito bom. Deixa eu fazer mais um pouquinho. Aqui já está completo. Aqui também. Aqui também. Ah, acabou minha grana. Tá. Mas estamos quase completando ali. Isso é bem de boa. Ó, a lojinha está aqui. Então vocês podem ver que tem algumas coisas na loja. Que são formas de vocês comprarem dados, né? Inclusive, tem um pacote grátis aqui. Deixa eu abrir. Mais 800 mil dados. E um pacotezinho de figurinhas. Bom. Beleza. Vamos continuar avançando. Ó, mais 50. Dados duplos 10. Uh! Ó, conseguimos 2 milhões aqui. Muito bom. Já temos 5 milhões. Ó, conseguimos 3 pontos ali. Vamos fazer o giro. Aê! Esse aqui eu gostei, hein? Ó, conseguimos 4 adesivos. Muito bom. E galera, se vocês não conheciam esse jogo aqui. Tá, o link vai estar na descrição. É grátis. E o jogo pesa aí. 500 megas, né? Então o jogo não é pesado. E dá pra vocês jogarem de boinha aí, ó. Jogo muito divertido. Pra vocês ficarem... É um ótimo jogo pra vocês passarem um tempo. Sem se distrair um pouquinho. Vamos lá. Demolição, né? A gente vai demolir aqui a casa. Eu não vou trocar nem nada do tipo. Eu só vou demolir logo uma vez. Olha só. Ele não tinha shield. Então a gente tomou conta daquele local ali. Ó, já estamos com... Já estamos com 10 milhões. Mais 90 dados. 5 minutos. E... Uuuuh. Beleza. Muito legal. Bom, vamos aumentar aqui mais um pouco. Mais um pouco. Uuuuh. Agora mais 3 milhões. Quando a gente tiver... 3 milhões e... 130 ali. 130, sei lá. Vocês conseguem. Eu vou conseguir avançar de mundo, né? Deixa eu explorar aqui, ó. Rolete os dados. Beleza. Tem aqui, ó. Pra vocês ganharem. Vamos fazer mais uma vez disso aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Vai ser aqui mesmo. Uuuuh. Quase que a gente conseguiu pontos ali o suficiente. Bom, eu já não consigo gerar de novo, né? A gente não tem o dinheirinho. Então, deixa eu ver se aqui é a mesma coisa. Ah, aqui é a mesma coisa. Beleza. Vamos voltar pra cá. Vamos continuar rodando aqui os nossos dados. O multiplicador tá bem alto, né? Tá. A gente não tá caindo em nenhuma casa... Interessante. Ó. Mais shield. Beleza. Ó. Conseguimos mais de 50 dados de novo. Tá. Mais pontos pra lá. Tá. Já deu o suficiente. Vambora. Vamos avançar pra um novo local. Ó. Tabuleiro completado. E... Vamos lá para mil e uma noites. Olha só que legal. Logo ali acima tem o Tóquio. E aí muda o cenário de fundo, né? Que é bem bacana. Então deixa as coisas mais legais, tá? Vai sempre mudando aí dependendo do local em que você está, né? Então, isso é bem bacana. Não, não. Não vou avaliar não. Acho que eu já avalii, inclusive, esse jogo. Vamos continuar aqui avançando. Opa. Deu um erro aqui de internet. Já volto. Minha internet deu uma queda aqui. Vamos lá. Vamos continuando. E aqui, olha só. No torneio das alturas, né? Eu estou em nono. E aí quando eu terminar todo esse tempo aqui, se eu estiver neste... Em nono ainda, eu ganharei essa quantidade aqui de dinheiro, de dados e desses pontos, né? Mas se eu for um dos primeiros, olha só a quantidade de dados que eu vou ganhar, né? Mas pra isso eu tenho que conseguir muito mais pontos. Eu tenho aqui atualmente 400, o primeiro tem 1600, tá? Então eu tenho que jogar mais os dados e cair nos negócios, nos pontos certos, tá? Então mais aí, shield. Está acabando a quantidade de dados que eu tenho. Vamos continuar avançando. Opa, vambora. Mais uma estranhezinho. Demolição. Perfeito. Aqui a gente consegue muita grana. Eu gosto do roubo, né? Que deixa... Eu acho mais divertido. Ah, ele tinha shield. Beleza. Bom, 2 milhões aí que conseguimos roubar. Mais 100 pontos ali, olha. Muito legal. Tem aqui os dados, de novo. Tem sempre aqui, olha. Ganha prêmios, né? E tem isso aqui, que é aquele de coletar as coisas. Tem as ofertas aqui que o jogo sempre te oferece, tá? Caso vocês queiram comprar alguma coisa. Ih, voltou tudo. Vamos prosseguir aqui. Mudou o lugar. Eu falei, caramba, tá meio parecido com o outro. Mil e uma noite não foi. Vamos fazer aqui de novo a progressão. Ah lá. Ah, agora sim eu recebi mesmo. Tá, tá. Vamos ver se... Tá, tá dando um ir. Tá, agora eu consegui. Tive que reiniciar o jogo. E deixa aí nos comentários se já aconteceu isso com vocês também. Uma coisa, galera. Aqui, ó. Além do mapa patrimônio, vocês têm o monstruário também. Então as coisinhas que eu tenho... Vocês têm as peças, né? E vocês podem trocar entre as peças. Eu tô com um cachorrinho, mas eu posso usar aqui o nosso carrinho, tá? Então, isso aqui não muda muito, tá? Isso aqui é só um gosto seu. Não vai deixar você mais rápido. Não vai deixar você mais forte. Não tem nada disso, tá? Então não se preocupem. Mas, agora eu fiquei curioso. Deixa aí nos comentários se já aconteceu isso com vocês. De dar erro toda vez que vocês tentam evoluir, né? Do mundo. Ó, vamos construir aqui já uma de cada. E essa aqui, lógico. Eu não vou conseguir fazer, né? Todo o avanço pra um próximo mundo. Mas pegamos aqui 400 e vamos ganhar mais de 200 dados. Ou seja, vamos continuar jogando um pouquinho mais aqui, né? Bem legal. Ó, eu não vou ter dinheiro, com certeza, pra completar toda essa área. Mas já deu um belo de um avanço, né? Um 404 aqui. E eu comecei com 360 e pouco, né? Então foram bastante aqui. Multiplicador foi pra 10. Tá? Não é mais 50. Por causa da quantidade de dados que eu tinha antes, né? Então o jogo limita, ó. Agora eu consigo até 20. Então vamos deixar no 20. Vou deixar no máximo que puder aqui pra poder também não ficar tão longo o vídeo, tá? E, galera, eu te peço aí. Por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo, né? Quando lança jogos como esse aqui, que são novos, ou atualizações, ou alguns também... Código, né? Referente a alguns jogos, eu sempre tô trazendo pro canal. Então, lançou jogo novo, o canal é este. Ative as notificações que vocês vão ficar sempre atualizados aí do mundo de games mobiles. E também alguns jogos de PC, certo? E o like de vocês ajuda demais. Então não se esqueçam de deixar online. Ó, colete um milhão e você alcançou uma nova... Uh, beleza. Muito obrigado aí. É o famoso sorte reverso, né? Ai, eu quero não ter dinheiro. Vamos continuar avançando. Já dá pra eu construir uma área. Foram 11. Uh, vamos ver, vamos ver. Roubar o banco. Bom, roubar o banco agora não vai ser aquela quantidade toda, né? Porque vai multiplicar por 20. São 4 milhões. Tá, foi pouco, hein? Ah, agora que a gente conseguiu os anéis, cara. Se a gente tivesse conseguido antes, seria muito bom. Eu teria avançado muito mais do que eu avancei agora neste vídeo, né? Eu teria avançado muito... Bom. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Segurinha. Beleza. Deixa eu comprar as coisas aqui. Ó, avançamos bem até aqui, hein, galera. Foi bem legal. Conseguimos avançar de um jeito maneiro. Inclusive, completamos aqui as 3 missões, né? O roubar o banco, precisava de uma. Vamos pegar. Perfeito. Vamos girar aqui. Mais 20 dados. Vamos embora. A gente tá conseguindo prolongar bastante, né? O nosso jogo aqui. E justamente, eu tô caindo no locais que estão me dando dados. E também, completando vários tipos de eventos, né? Então, o jogo, ele sempre tem, ó. Conseguimos mais de 250 dados. Bom. Então, eu não vou terminar todos os meus dados aqui. Senão, o vídeo vai ficar muito longo também. 15 minutos aí. Já tá ótimo. Já mostrei pra vocês as novidades. Lançamento. O jogo, ele sempre tá em atualização. Sempre tá tendo eventos novos. Então, vocês que gostam dos jogos desse estilo aqui. E esse aqui é perfeito. Porque ele sempre está se mantendo atualizado. Sempre tendo novidades. Muitas coisas legais, né? E tem toda essa interação com o sistema de álbum. Com seus amigos. Vocês podem fazer trocar figurinhas. Então, é isso. Galera, muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo até o final. E, novamente, né? O like de vocês se ajuda mais. Então, não saiam desse vídeo sem deixar o seu like. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e... Fui!